O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre Direito Processual Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou advogado, sou professor especialista em Direito Processual Civil e o curso Saber Direito é sobre processo cautelar. Já ministramos duas aulas referentes ao curso onde discutimos os seguintes temas. Na aula 1, discutimos a classificação das ações cautelares e a competência das ações cautelares no juízo de primeiro grau e no juízo de segundo grau. Na aula 2, nós discutimos a autonomia do processo cautelar, interpretando o artigo 796 do CPC. Discutimos o poder geral de cautela do juiz e, por último, as concessões das cautelas ex-office. Na presente aula, nós vamos discutir o mérito do processo cautelar, efeitos da citação no processo cautelar e resposta do réu também no processo cautelar. Bom, senhores, dando início à aula 3, para discutirmos o mérito do processo cautelar, temos que começar a discutir, primeiramente, os requisitos da petição inicial do processo cautelar. E você já pode me indagar da seguinte forma, professor, os requisitos de qualquer petição inicial estão lá inseridos no artigo 282 do CPC. Eu digo, o artigo 282 trata dos requisitos da petição inicial no processo de conhecimento. Eu tenho um artigo específico, 801, que trata dos requisitos do processo cautelar, logo da petição inicial no processo cautelar. Isso não equivale a dizer que eu não vou usar também o artigo 282 de forma integrativa ao artigo 801. Ou seja, eu tenho os requisitos específicos do 801 para a ação cautelar, sem prejuízo de usar o artigo 282 de forma integrativa. Vamos passar a nossa primeira olhada no artigo 801, que diz O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita que indicará a autoridade judiciária a que for dirigida. Ora, a autoridade judiciária a que for dirigida é a mesma regra do artigo 282, na ação de conhecimento, Inciso 1, 219, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido. Também requisito idêntico à petição inicial do processo cognitivo. Agora veja o inciso 3, a lide e seus fundamentos. Quando se fala a lide e seus fundamentos, o legislador está dizendo que lide é esta? É a lide cautelar? Não, é a lide do processo principal. Você vai dizer, olha, eu estou ajuizando essa ação cautelar porque eu vou ajuizar uma ação de cobrança, onde vou pedir isso, isso e aquilo, ok? E no inciso 4 diz, a exposição sumária do direito ameaçado e o receio de lesão, onde você vai provar o perículo imora, perigo na demora da prestação da tutela judicial no processo de conhecimento. Por fim, as provas que serão produzidas, quais são as provas para mostrar o alegado, e no parágrafo único diz lá que não se exigirá a hipótese do inciso 3, senão quando a matéria cautelar for requerida em procedimento preparatório. Esses são os requisitos lá da petição inicial. Senhores, vamos analisar um a um desses requisitos. Se aprendemos de forma geral, na primeira aula de cautelar na universidade, o professor diz que para se ajuizar uma ação cautelar é necessário o fumus bonus iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o perículo imora, o perigo na demora da prestação judicial. Até porque, já discutimos na aula antecedente, que o processo cautelar tem como finalidade viabilizar a jurisdição. Mas vamos verificar que fumaça do bom direito é esta. Onde esta fumaça do bom direito se apresenta na petição inicial. Ora, quando o artigo 801, inciso 3, disse que eu tenho que trazer a lide com seus fundamentos, é justamente para que o magistrado, na ação cautelar, se ela for cautelar antecedente, possa verificar se há uma fumaça do bom direito. Isto não significa dizer, em hipótese alguma, que o magistrado irá analisar a lide principal, porque isto não é o objeto da ação cautelar. Ele só quer verificar, numa cognição rarefeita, sumaríssima, numa cognição superficial, se realmente existe aquela relação jurídica material que você apresentou em juízo. Você tem direito? Não tem. Não, isso não é objeto da ação cautelar. Há uma prescrição prima face, uma prescrição que salta aos olhos? Não. Ah, então parece que ele é credor, sim. Então, há uma fumaça do bom direito. Depois diz que eu tenho que mostrar qual o direito que está na iminência de ser ameaçado. Diz, olha, tem lá um crédito de 100 mil reais, excelência. Parte está dissipando o patrimônio de modo tal, que não vai dar nem tempo de eu ajuizar a ação principal. Quando eu ajuizar a ação principal, já não há mais patrimônio. Se julgar procedente, não tem mais como executar. Então, o que você tem nesse momento? Você tem, nesse momento, a demonstração do perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. No perículo imora. Ora, a fumaça do bom direito e o perículo imora, na verdade, é que compõe o próprio mérito do processo cautelar. Às vezes, a gente escuta de forma errônea dizendo-se o perículo imora e a fumaça do bom direito é, em verdade, as condições da ação do processo cautelar. Ouvo a discordar deste entendimento, porque o perículo imora e a fumaça do bom direito é o mérito do processo cautelar. As condições da ação do processo cautelar são outras. Eu tenho que mostrar que há uma razoabilidade do meu direito e que a demora na prestação da tutela jurisdicional pode tornar ineficaz qualquer sentença proferida do processo cognitivo. E que há emergencialidade, não há tempo de eu ajuizar esta ação. Então, o juiz vai, através, claro, da sua ação, com seus requerimentos, garantir uma futura execução. Mas, para garantir a futura execução, tem que ser razoável o teu litígio lá da ação principal. E, por isso, volto a frisar. Eu tenho que narrar na inicial qual é a demanda principal. Se eu tivesse que analisar os requisitos para os senhores, à luz do 801, eu diria que no inciso 3 dele, quando se diz que eu tenho que escrever ali de seus fundamentos, o juiz irá extrair o perículo imora. No inciso 4, quando eu disse que eu tenho que fazer a exposição sumarizada do direito ameaçado e o receio de lesão, dali o juiz extrairia o perigo na demora, ou, como dizem os autores em latim, o perículo imora. E, por isso, que eu concluo para os senhores dizendo o seguinte, o perículo imora e o fus bônus iuris, em verdade, corresponde ao próprio mérito do processo cautelar. Mas você poderia me indagar o seguinte, professor, este é o entendimento que se extrai da doutrina? Isto tem uma compreensão sua reservada? Não. Este entendimento em que o perículo imora e a fumaça do bom direito é o próprio mérito do processo cautelar, se extrai do entendimento de diversos autores. Trouxe aqui a colagem para os senhores, um dos autores mais festejados em Minas Gerais, que é o professor Humberto Teodoro Júnior, quando ele diz o seguinte, muito embora a ação cautelar não vise a solução da lide, porque a solução da lide será discutida no processo principal, ele diz, objeto do processo principal, é certo que, se tratando de medida contenciosa, isto é falar-se numa lide cautelar, ou seja, uma lide cautelar e uma lide principal no processo de conhecimento. Assim, quando se exerce a ação cautelar, o autor deduz em juízo um pedido de natureza cautelar em face do réu, e este réu apresenta uma pretensão e há necessariamente, ou acidentalmente, uma resistência. No final, o autor diz lá, e isso que nos interessa pela minha afirmativa anterior, a solução do pedido cautelar há de ser feita à luz dos pressupostos da tutela cautelar, que são a fumaça do bom direito e o perículo imora. Logo, o juiz examinará os requisitos da eficácia da relação processual, mas para acolher e rejeitar o pedido. E diz, fecha, dizendo que, na verdade, não se pode tratar-se, o perículo imora, e as condições da ação, diz o autor, não se pode tratar-se de simples condições da ação, o que é requisito do acolhimento do próprio pedido. Se é requisito do acolhimento do próprio pedido, trata-se de questão efetivamente meritória. Ok, aí você pode também estar se questionando o seguinte, sim, porque no momento que a aula vai sendo digerida por nós, se realmente estamos aprendendo, as dúvidas surgem. Eu sempre brinco na universidade que eu me assusto muito quando termino uma aula e não há dúvida nenhuma. Dos caminhos eu posso concluir. Ou que o aluno é um gênio, entendeu tudo, e por isso não há pergunta, ou como não entendeu nada, nem questionamento e advém. Então, por isso que eu gosto de, eu mesmo, ir apresentando as dúvidas que podem surgir no decorrer da aula. Você pode me perguntar, professora, a fumaça do bom direito é aplicável em qualquer ação e medida cautelar? Ou seja, nas cautelas voluntárias, professor, qual será o mérito da ação cautelar? Vamos lá. Quando eu discuti os requisitos da petição inicial, eu disse que no inciso 3 do artigo 801 do Código de Processo Civil, você teria que apresentar a lide principal. Um resumo. Não é a lide toda detalhada por uma questão simples. Você não está discutindo nesse momento a lide principal. E depois deveria demonstrar a questão do prejuízo do julgamento tardio. Na aula anterior, eu disse para os senhores que, nas ações denominadas impropriamente de ações cautelares voluntárias, onde, na verdade, se tem um procedimento cautelar, muitas vezes não será ajuizada sequer uma ação dita ação principal. Os senhores lembram disso? Qual foi o exemplo clássico que eu dei para os senhores? Ação ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova. Irei ajuizar a ação principal? Não necessariamente. Se eu não irei ajuizar a ação principal, na minha petição inicial, eu não vou respeitar o comando do inciso 3 do artigo 801, que diz que eu tenho que fazer um resumo da lide principal. Porque é na lide principal que o juiz irá extrair o quê? A fumaça do bom direito. Eu não tenho necessidade, porque muitas vezes não tem ação principal. Ô, professor, então, eu vou concluir agora, antes de eu dizer, que nas ações ou nos procedimentos cautelares voluntários, não há necessidade de se comprovar, porque às vezes nem há, a fumaça do bom direito. O direito basta apenas o perículo e mora. Não é, professor? Eu falei, é. E eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Certa vez, puxei meus tratos do banco, que tinha lá um débito de uma quantia considerável. Eu não lembrava o que hoje não é essa quantia. Poderia, de imediato, se não tornasse as cautelas necessárias, a juizar a ação pedindo a devolução daquele dinheiro em dobro. Podia pedir a devolução. Mas não fui ao banco, queria saber qual fora o documento que deu origem àquela cifra debitada na minha conta. E o banco resistiu a não me conceder os documentos. Houve um conflito de interesse. Eu queria o documento e o banco diria que não ia me dar. Me restava dois caminhos. Ajuizar a ação, mas correr o risco de o débito ser correto e perder, pagar honorários de advocatismo para o banco, ou fazer o que fiz. Ajuizei uma ação cautelar antecedente, baseado no artigo 844 do Código de Processo Civil, para uma ação de exibição de documentos. E na ação de exibição de documentos cautelar, não disse o juiz qual era a ação principal que eu ia utilizar. Mostrei só ao juiz que eu tinha direito de saber o que originou o débito. Tamanha minha surpresa. Julgou-se procedente quando veio os débitos, o que se tratava. De uma autorização minha por escrito para debitar uma quantia X em dezembro, porque eu estava em viagem e não teria como pagar. Pergunto, qual seria a ação principal a ser ajuizada? Nenhuma. Percebe? Então, ali, na verdade, por isso que eu não narrei, sequer queria ajuizar a ação nenhuma. Me conformei com aquilo, o débito era justo e não fiz mais nada. Não ajuizei a ação principal, porque não tinha ação a ser ajuizada. Logo, quando a gente discute mérito das ações cautelares, nós temos que ter duas preocupações. Um, se a cautela é voluntária, se dá de uma forma. Se a cautela é jurisdicional, é outra. Na cautela, jurisdicional, perículo e mora, fumaça do bom direito. Na cautela voluntária, não há fumaça do bom direito, só perículo e mora. Com essas considerações, vamos chamar a primeira pergunta dos nossos alunos. Na verdade, a aluna quer saber. No processo cautelar, a citação tem os mesmos efeitos no processo de conhecimento, que diz lá no artigo 219, que a citação no processo de conhecimento faz litigiosa a coisa. Cria a litispendência, não é? Constitui o devedor e mora, interrompe a prescrição. Esses mesmos efeitos ocorrem na citação do processo cautelar? Eu digo alguns sim, outros não. A citação no processo de conhecimento ocorre a litigiosidade do bem. No processo cautelar, só ocorrerá a litigiosidade do bem se o juiz deferir a liminar, porque aí já tem um bem específico para ser objeto de penhora quando você sair vencedor no processo de conhecimento. Fora disso, o bem já é litigioso, mas lá no processo de conhecimento. Dois. Ocorre litispendência. Litispendência no processo cautelar, só entre ações cautelares. Não há litispendência entre uma ação cautelar e um processo de conhecimento. Induz o devedor em mora. As ações cautelares que induzem o devedor em mora são ações específicas. Se não forem ações específicas, não há que se falar em mora. Quais ações específicas? Protesto, interpelação. Estão lá, escrita no artigo 867. Aquelas induzem em mora. Mas imagina, ajuizei uma ação cautelar de produção antecipada de prova. Se induz em mora? Não. Em regra, eu digo para os senhores, só induz em mora quando eu mostro que tem intenção de cobrar aquele crédito. Não há dúvida que a citação, tanto no processo de conhecimento, quanto no processo cautelar, ela interrompe a prescrição. Quando você demonstra, e geralmente nas cautelas judicionais isso sempre acontece, você demonstra claramente o interesse de cobrar a dívida. Não te preocupe com a resposta, porque nós vamos aprofundar o tema no decorrer da aula. Vejamos lá, a gente estava aqui, antes de responder a pergunta, falando sobre o mérito do processo cautelar. E trouxe um acórdão, dizendo o seguinte, ora, embora as cautelas voluntárias, eu disse que não há necessidade do perículo, o perículo em mora, não há necessidade da fumaça do bom direito, dei o exemplo da ação de prestação de contas, perdão, dei o exemplo da ação de produção cautelar antecipada, mas também não significa que eu posso promover essas ações cautelares, esses procedimentos cautelares voluntários indistintamente. Senão você afoga o poder judiciário com procedimentos desnecessários. E trouxe um acórdão aqui, que a parte promoveu um procedimento cautelar voluntário, dizendo com a tese que defendemos aqui, que a parte não precisaria provar fumaça do bom direito, como houve um excesso, o tribunal afastou a pretensão com o seguinte fundamentação. Diz o tribunal, referido o procedimento não deve ser utilizado de forma indistinta, sem demonstrar ao menos a plausibilidade do direito alegado, deve-se ter um conjunto probatório que extrua minimamente o efeito corroborando os fatos vinculados na petição inicial, como por exemplo, de tribunal, alegada a existência de vínculo jurídico entre as partes, que não, que no caso, não restou comprovado. O que o juiz quis dizer neste caso? Ora, é verdade, não precisa narrar a lide principal, que muitas vezes ela nem será ajuizada. Mas você tem que mostrar um mínimo para colocar uma pessoa na polaridade passiva, o mínimo necessário que eu tenha uma relação material com essa pessoa. No caso, se tratava de quê? Se tratava daquelas ações que nós conhecíamos com muita frequência, das correções dos depósitos na caderneta de poupança, que a parte pedia os documentos, e o juiz disse, o acordo no terceiro inciso diz, nos casos dos autos não restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, a ensejar a interrupção do prazo prescricional, pois o requerente simplesmente alegou ser correntista junto à requerida, desde 1980, porém não trouxe para os autos qualquer documento para aprovar a assertiva. Ou seja, o cidadão, a juíza, uma ação cautelar, diz que é credor do banco, que tinha lá valores de caderneta de poupança, não juntar um documento para comprovar essa relação. Embora, diz o acordo, estado duas vezes pelo juízo para comprovar. O juiz não quis aqui que você demonstrasse a lide, dissesse, excelência, eu tenho conta de 80, tive conta de 1980 até o ano 2000, a correção foi aqui. Não, basta você falar, excelência, eu sou correntista do banco X, aqui estão as provas e eu quero os extratos para eu analisar se eu vou ajuizar ou não a ação pedindo as diferenças dos depósitos da caderneta de poupança. Mas a parte, num conceito extremamente aberto, diz, eu não preciso fumaça do bom direito, eu quero apenas os extratos. Não, você tem que mostrar, no mínimo, uma relação jurídica material para que dali sim se extraia a possibilidade de ser concedida essa medida cautelar. Por isso que eu disse com os senhores, enquanto nas cautelas voluntárias, basta mostrar o perículo e mora, nas cautelas judicionais, o perículo e mora aliada à fumaça do bom direito. Mas sempre mostrando, ainda que as cautelas sejam voluntárias, que eu tenho uma relação material com aquele requerido, porque eu não chamo de autor e não chamo também de réu, né? Chamo de requerente e chamo de requerido. Veja, senhores, antes de adentrarmos aos efeitos da situação, como a aluna perguntou, vamos ainda discutir um tema que nos atormentou muito nos idos lá de 1990, porque até no ano de 1990 nós ainda não tínhamos o Instituto da Antecipação de Tutela lá descrito no artigo 273, pelo menos não de forma generalizada, né? O que que acontecia naquela época? Os senhores lembram? Entrou-se o plano Collor, onde, na verdade, com pacote econômico, bloqueou-se todos os ativos financeiros das pessoas no país inteiro. Lembra disso? E, óbvio, você, aposentado, tinha uma economiazinha de 30, 40 mil reais, você queria ajuizar a ação para desbloquear aqueles cruzados. Todos nós, naquela época, sofremos com isso. Não seria uma ação cautelar típica, porque não tinha e não tem nenhuma ação cautelar com esse propósito, não é verdade? Também não seria antecipação de tutela para liberar os cruzados, porque eu não tinha, na época, o Instituto da Antecipação de Tutela. Qual seria a medida cautelar? E havia, na verdade, perículo e mora. Veja, eu comi dinheiro bloqueado, tenho que pagar a moça que trabalha na minha casa, tenho que pagar a prestação da minha casa própria, então ali está o perículo e mora. E tem a fumaça do bom direito. No Estado constitucional, no Estado de direito, não pode chegar o Estado e bloquear os ativos financeiros do país inteiro. E nos informando como eu vou gastar o meu dinheiro. Vocês lembram? A ministra dizia que abria a torneirinha, que aos poucos ia liberando os cruzados. Primeiro caso que não chegou, gente, o que vou fazer? A última aula, preciso de uma medida cautelar, não tenho ela típica no código, não tenho nenhum instrumento para viabilizar meu direito, poder geral de cautela do juiz. começaram-se a jorrar no judiciário inteiro milhares de ações cautelares e nominadas para que sejam desbloqueados, cruzados. Com pedido de liminar, já trabalhamos com isso, inaudita, altera a parte, sem citar o réu. Saíram, em consequência, milhares de liminares para desbloquear os cruzados. Desbloqueava, entregava o dinheiro ao cliente, o cliente gastava. Cautelas juricionais. Vinha a seguinte questão, qual é a ação principal a ser ajuizada? Não tinha a ação principal se você ajuizasse. Você ia pedir a mesma coisa, desbloquear os cruzados. Mas, quando os cruzados eram desbloqueados, os juízes diziam o seguinte, dava o seguinte despacho ao autor, para informar o juízo qual a ação principal que pretende ajuizar, sob pena de extinção do feito. Ah, por que isto? Lembra do artigo 806? Vamos a ele. Quando efetiva-se uma ação cautelar preventiva, tem-se 30 dias para ajuizar a ação principal. Qual era a ação principal? Primeiro despacho que eu tive a respeito disto, debrucei na minha mesa e me questionei. Qual é a ação principal que eu devo utilizar? Não sabia. Mas o juiz despachou. Qual era a prática dos escritórios? Reproduzia a mesma ação dita cautelar, mudava o nome de ação cautelar, colocava ação de conhecimento. Era a mesma ação? Brinquei que uma ação era de conhecimento cautelar. O juiz falava, é, vou brincar também. A mesma sentença do processo cautelar também foi reproduzindo o processo de conhecimento. E reproduzia, fechado, estava a questão. Eu pergunto. As ações eram as mesmas. Isto era o que a gente chamava na época, o Vílio Batista bem discutiu, esse tema de ações cautelares satisfativas. Essa ação cautelar não tinha como objeto viabilizar a jurisdição. Ela tinha como objeto efetivar. Ela estava mais para antecipação de tutela do que para o processo cautelar. Mas não existia esse instrumento de antecipação de tutela. Eu vou usar a metáfora do professor Galeno Lacerda quando discute essas questões. Ele diz, ora, essas ações cautelares eram verdadeiras ações de conhecimento ou seja, a forma era de ação cautelar. O conteúdo era de ação de conhecimento. Forma cautelar, conteúdo. Por isso que nós a chamávamos de cautelas satisfativas. E quando isso acontece, não há nenhuma outra ação a ser ajuizada. Mas os juízes insistiam, a gente reproduzia a mesma ação. E eles reproduziam a mesma sentença. No seu livro, o professor Galeno Lacerda, ele diz mais ou menos assim. Chame a ação da forma que você quiser chamar. Se o juiz pegar o bem devido, lembra a teoria geral da ação? Pedido imediato, imediato. Imediato, bem devido. Que você pretende receber naquele processo. E entrega na mão do outro, chame o que você quiser. A ação é de conhecimento. A ação não é cautelar. A técnica de cognição utilizada demonstra se a ação é cautelar ou se a ação é de conhecimento. O professor diz mais. Não há possibilidade, ele diz, despegar o bem de vida disputado, entregar este bem, tirar da mão do autor, entregar na mão do réu e dizer que você está diante de um processo cautelar. Já trabalhamos nas aulas anteriores. Isso não é objeto de ação cautelar. Esta ação é uma ação de conhecimento. Aí a metáfora, a travestida de ação cautelar, forma cautelar, conteúdo de conhecimento. Isso que eram as denominadas cautelas satisfativas, que até hoje se discute, né? E o código já previa isto. O nosso código é de 1973. E a partir do artigo 888 do Código de Processo Civil, está lá ditas medidas provisionais. Dentro logo do livro de processo cautelar. Olha, senhores, eu não tenho dúvida. Todos aqueles procedimentos que estão lá, são procedimentos, aspas, cautelares satisfativos. Tem lá um procedimento de busca e apreensão. Estado de juízo, uma ação cautelar, pega o bem, tira da mão de um e entrega do outro. Isso não é antecipação. Isso não é processo cautelar. Está lá aquela situação, marido e mulher brigando, marido colocou a mulher para fora de casa, e a mulher tem que retirar, pelo menos, seus documentos. Está lá uma cautelar para que o juiz autorize que ela vá na sua casa e retire seus documentos, retire suas roupas. Isto é uma cautela satisfativa. Mas, resumindo, para a gente avançarmos na aula, eu lhe digo, se o juiz pega o bem de vida e entrega ao terceiro, der o nome de processo cautelar ou não, a ação é de conhecimento. É a técnica de cognição e a finalidade da sua pretensão que vai caracterizar se a ação é cautelar ou a ação cognitiva. Rememoro para os senhores a aula anterior. A verdadeira ação cautelar tem como finalidade específica viabilizar a jurisdição. A ação de antecipação de tutela tem como finalidade efetivar a jurisdição. Fazíamos isso no passado porque não tínhamos instituto de antecipação de tutela. Senhores, vamos chamar, então, nesse momento, a segunda pergunta dos nossos alunos. O Fomos, Bunes e Uris é requisito para o ajuizamento da cautela voluntária? Eu lhe digo não. Por quê? No artigo 801, o Código de Processo Civil, quando trata de processo cautelar, o que ele diz lá? Que eu tenho que trazer a lide principal. E diz que da lide principal se extrai a fumaça do bom direito. Ora, nas cautelas voluntárias, eu posso não ajuizar a ação principal. Do mesmo exemplo, ação cautelar ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova. Ajuízo e não ajuízo a ação principal. Então, ali, basta eu mostrar apenas o perigo na demora. Quero ouvir a testemunha porque pode ocorrer o óbito. Logo, não há, não há requisito de admissibilidade para a cautela voluntária a fumaça do bom direito. Somente o perículo imora. Ok? Em prosseguimento da aula, vamos dar uma analisadinha, uma olhada, uma miragem no artigo 219, que trata os efeitos da citação, já foi feita a pergunta, e verificar se esses mesmos efeitos da citação no processo cognitivo são ampliados para o processo de conhecimento. E, para isso, temos que fazer a leitura do referido dispositivo, que diz o seguinte, a citação válida torna prevento o juízo, induz-lhe dispendência e faz litigiosa a coisa. E, ainda quando ordenada por um juiz, incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Então, vamos lá. Esses efeitos da citação ocorrem também nas ações cautelares. Ou seja, a ação cautelar faz litigiosa a coisa? Eu disse para a aluna lá, reproduzo para os senhores o seguinte, ora, se a ação cautelar for ação cautelar jurisdicional e foi deferido o liminar, ela faz litigiosa a coisa? Faz. O juiz arrestou o teu carro. O teu carro é litigioso, criou objeto para ser piorado na ação principal, se você sair vencedor. Se o juiz não arrestou, ainda não há litigiosidade. A litigiosidade está lá no processo de conhecimento. Induz-lhe dispendência? Há litigiosidade no processo de conhecimento cautelar? Não. Induz-lhe dispendência? Sim, entre processos cautelares. Constitui o devedor em mora? Essa é a maior importância. Só as ações cautelares que têm finalidade específica para isto. E quais são as ações, professor, que têm finalidade específica para isto? As ações tipificadas no artigo 867 do Código de Processo Civil. Lá diz que as interpelações, as justificações judiciais, elas, na verdade, constituem o devedor e mora quando estou sujeito a obrigações sem prazo. Exemplo. Ah, deixei o senhor morar lá no meu imóvel. De graça, acomodado. O senhor não quer me entregar o imóvel, eu faço uma notificação extrajudicial informando o senhor que eu quero o meu imóvel de volta. E dando o prazo de dez dias. Quando o senhor for intimado desta notificação extrajudicial, fixei um prazo agora, um termo inicial, e passei, naquele momento, constituí-lo em mora. Tomaram pequeno cuidado, senhores. Que cuidado é esse, professor? Recentemente, cuidaram parecer no processo da seguinte maneira. Havia uma reclamação trabalhista que havia, já estava perto da prescrição, reclamação trabalhista, se ajuiza a ação dois anos depois, até dois anos depois do termo do contrato de trabalho. Quando estava faltando três dias, fez uma notificação à empresa, a gente chama lá, quando já tem a ação de reclamada, o reclamante na notificação dizendo apenas que ele pretendia receber todas as verbas que ele tinha direito. Cinco meses depois, ajuizou a ação e o juiz trabalhista, isso está prescrito. Correto? Correto. Mas o senhor acabou de dizer, professor, não estou entendendo, que a notificação, a interpelação, interrompe o prazo da prescrição. Desde que, e ali houve o erro do escritório, na inicial você diga o quê? Que eu estou interpelando para receber as seguintes verbas. Eu tenho que indicar. Ah, eu estou interpelando para receber hora extra, remuneração variável, FGTS, 40%. Eu não posso fazer uma notificação genérica. Quando o legislador me permite pedido genérico, ele o fez no artigo 286. Não me parece esse ser o caso. Ok? Como é que se dá, professor, a contestação no processo cautelar? A contestação está prevista no artigo 802 do CPC. Eu pergunto, primeiramente, os senhores, eu posso somente, ou só me é dado o direito de contestar numa ação cautelar? Porque o código fala lá que, ou seja, quando eu for citado, eu tenho dez dias para contestar. Perdão. Eu tenho cinco dias para contestar. E a exceção, professor? No artigo 297, no processo de conhecimento, eu aprendi que a resposta do rei é a contestação, exceção e reconvenção. Eu pergunto, senhores, essas respostas são cabíveis no processo cautelar? Eu digo, contestação, óbvio. E a exceção e a reconvenção? A exceção também. Eu posso oferecer exceção de incompetência no processo cautelar. Porque, lembra a primeira e a segunda aula, porque o autor da ação cautelar ajuizou a ação cautelar fora da competência da ação principal. Nós não falamos que a ação principal atrai a competência do processo cautelar? Então, eu vou abrir uma exceção de competência em peça apartada, dizendo que a ação fora distribuída no juízo equivocado, porque a ação principal era para ser ajuizada na comarca de Valença, e a ação foi ajuizada na comarca X. O juízo declina a competência. Então, cabe exceção no processo cautelar. Mas não está escrito lá, olha, o processo de conhecimento é fonte subsidiária dos demais processos, que é o processo com maior normatividade jurídica. Ok? Então, é possível. Reconvenção é possível, professor? Terminantemente, não. Por quê? Porque reconvenção, meus caros, está lá no artigo 315 do CPC, que cabe reconvenção, quando a reconvenção é conexa com a ação principal. Senhores, a ação cautelar é a ação acessória, não é a ação principal. Extraída está a reconvenção. Então, é possível, na ação cautelar, oferecer uma exceção de incompetência, duas, oferecer contestação. Reconvenção está à parte. Mas ainda o senhor pode estar se questionando. Ele está falando essas duas respostas em ação cautelar? Ou em ação cautelar e procedimento cautelar? Que não é ação. Não estou falando em ação cautelar. Não estou falando em procedimento. Por quê? Como o procedimento cautelar não é ação, você não é chamado para contestar. A sentença não é condenatória. A sentença é homologatória. Não há o que se contestar em processo cautelar. Imagina um procedimento cautelar, veja que absurdo seria contestar. Eu digo, seu juiz, eu quero ouvir a testemunha que consta com 95 anos de idade e talvez não há tempo hábil de ajuizar a ação e ela pode falecer. Então, utilizo do procedimento da produção antecipada de prova. Claro que tem que intimar a parte contrária. O Código fala citar não é citar, é intimar, não é ação. Para que ela compareça, porque pelo princípio do contraditório, aquela prova pode ser usada contra ela. Então, tem que ser produzida coetiva da parte contrária. Escuta essas testemunhas, o juiz vai lá, o homologa e me entrega o documento. Eu pergunto, poderia a parte contestar? Não, ele não vai produzir prova não, excelência. Não vai produzir esta prova. Eu ia perguntar a parte, qual é o interesse em agir? Eu não estou pedindo nenhuma pretensão contra o senhor. Eu não estou pedindo condenação. A sentença não será condenatória. Como que com essa situação o senhor acontece? Eu não estou diante de uma ação cautelar, onde há ligue, há uma pretensão, há uma resistência. Eu não estou fazendo nada disto. O juiz sequer vai lhe condenar, vai apenas homologar. Logo, não há possibilidade de contestação. Em algumas passagens do Código, na judição voluntária, o próprio Código diz literalmente que a parte não deve, não há contestação. Que a parte é acompanhada apenas para a produção da prova, uma vez que não pode ser produzida uma prova de forma unilateral, que será usado contra mim em processo futuro. A última questão. Homologou a parte, uma sentença homologatória, que a rigor é um ato de homologação. Sentença não é, porque o juiz nada decidiu. Mas sobre o aspecto formal é a sentença. Os juízes, inclusive, colocam lá a sentença. Mas no aspecto substancial não houve uma decisão alguma a respeito disso. Então eu informo os senhores que, como se homologou, nada condenou. Quando não há uma pretensão contra o outro, uma resistência, digam os senhores que sequer a parte teria direito, não haveria interesse em recorrer desta decisão. Veja que, no momento que eu diferencio uma ação cautelar de um procedimento voluntário cautelar, eu tenho necessariamente consequências diferentes. Então poderia dizer para os senhores, dentro da consequência, poderia dizer para os senhores, dentro da consequência, que na voluntária não se contesta, na judicional se contesta. Na voluntária não se recorre, na judicional se recorre. Na judicional o juiz profere sentença, na voluntária o juiz apenas homologa. Olha, senhores, com essas considerações, nós fechamos a terceira aula, onde, nesta terceira aula, nós discutimos os seguintes temas. Mérito do processo cautelar, tanto nas cautelas voluntárias quanto nas cautelas judicionais. Efeitos da citação no processo cautelar, se a regra do artigo 119 se aplica necessariamente, todas elas no processo cautelar. E, por fim, discutimos resposta do réu no processo cautelar. Com essas considerações, a gente pode ainda discutir, dentro do processo cautelar, se o novo Código de Processo Civil, qual seria a abordagem que este novo Código de Processo daria sobre o processo cautelar. Veja, senhores, a PL 8046, de 2010, é o projeto de lei do novo Código de Processo Civil. Ele traz algumas situações extremamente interessantes, que eu falo em linhas gerais, para os senhores, só para, no sentido de verificar a nova abordagem do processo cautelar no processo, no novo Código de Processo Civil. Veja, nós sempre questionamos, no sistema atual, qual a razão jurídica, isso sempre me incomodou, de eu ajuizar uma ação cautelar antecedente e, em 30 dias, ajuizar a ação principal. Sempre questionei o seguinte, não seria razoável que, numa ação de conhecimento, eu pedisse que a medida cautelar de arresto fosse concedida incidentalmente? Pouparia tempo? Uma ação só? Economia processual? Não, no sistema atual, não. Eu tenho que ajuizar uma ação cautelar, se tiver muita emergência antecedente, e depois ajuizar a ação de conhecimento. Pois, é, senhores, a PL 8046, de 2010, que trata do novo Código de Processo Civil, lá no seu artigo 269, se for aprovada do jeito que está, faz algumas inovações, que não são inovações, são, na verdade, tradução do que o judiciário já vinha aceitando, belas. A primeira delas, para não se errar mais, está lá escrito no 269, o que é perículo e mora para ação cautelar, o que é perículo e mora para antecipação de tutela, diferenciando, na lei, os dois institutos, para que não haja mais esta confusão dos operadores do direito. Brilhante. E não traz mais as medidas cautelares, essa é a grande inovação que nós sempre pedimos, não traz mais as medidas cautelares, as ações cautelares em processos autônomos. Na verdade, as medidas cautelares serão, elas, requeridas no curso do processo. Eu não terei mais, olha que beleza, uma ação cautelar antecedente de arresto. Eu terei uma ação de conhecimento, onde eu peço o arresto de forma incidental. Ganho economia, ganho celeridade e ganho maior eficácia na presteza jurisdicional. Então, não terei mais. O código também, adotando uma técnica perfeita, ele coloca lá o que são tutelas de urgência, o que são tutelas de evidência. E isso, não com este nome, já é previsto no artigo 273. Eu antecipo a tutela ou por questão de urgência, por isso, muitas vezes, confundi-nos com o perico e mora, 273, inciso 1, ou antecipo a tutela também por questão de urgência. Ou também por evidência. Evidente o direito do autor. Em sendo evidente o direito do autor, não há necessidade de todas as fases processuais. O que significa dizer o seguinte, quando o réu abusa do direito de defesa ou faz uso da defesa com caráter protelatório, significa que é evidente o direito do autor. Então, por que demorar tanto para prestar a tutela? Presta-se imediato. Isso está no novo código de tutela de evidência. E no CPC atual? Está no CPC no artigo 273, inciso 3. Quando diz, antecipa-se a tutela, tem os requisitos, inciso 1. Fundado lesão de direito ou ameaça de lesão, inciso 2. Quando houver abuso de direito ou defesa protelatória. Ora, se eu abuso de direito, português, abuso, afastamento do uso. Se eu me afasto do uso, eu estou protelando. Ou caráter protelatório, porque eu acho que eu continuo abusando do direito de defesa. Se isto acontece, o que eu tenho ali na sequência? Eu tenho evidência do direito do autor. Então, antecipa-se a tutela. Logo, eu digo que antecipa-se a tutela hoje, não só por perículo e mora, mas também pelos direitos de evidência. Isso está previsto no novo Código de Processo Civil. Senhores, com essas considerações, eu começo ao caminho final da aula, podendo discernir claramente, não há mais como errar a diferença dos dois institutos. do Instituto de Antecipação de Tutela e do Instituto de Processo Cautelar. E aí digo, os dois encontram-se no CPC. E pulso aos senhores, chamo aos senhores a terceira e última pergunta da aula de hoje. O ajuizamento de ação cautelar voluntária antecedente constitui o devedor em mora? Não. Somente se forem ações cautelares voluntárias específicas, que são as ações cautelares de interpelação, notificação, justificação prevista no artigo 867 do Código de Processo Civil. E se as cautelas forem jurisdicionais, óbvio que todas as cautelas jurisdicionais constituem o devedor em mora, que mostra-se claramente que ele pretende receber o crédito. Em objetivo, as cautelas jurisdicionais constituem o devedor em mora. As cautelas voluntárias, só as cautelas que têm finalidade específica para isso, que estão delineadas, desenhadas no artigo 867 do Código de Processo Civil. O tema palpitante ainda referente a esse tema é se seria possível ou não o juiz também antecipar tutela ex-oficio. Vou te dizer como está no estágio atual do Código de Processo Civil e vou te dizer como estará, provavelmente, no novo Código de Processo Civil. No estágio atual do Código de Processo Civil, há uma resistência da magistratura em conceder a antecipação de tutela ex-oficio, tal qual a medida cautelar, porque o artigo 273 é claro ao dizer que a antecipação de tutela será concedida a requerimento da parte. E aí tem-se uma interpretação ali gramatical, dizer se há requerimento da parte, se a parte não requer, o juiz não pode conceder a antecipação de tutela para isso. Esse texto interpretado gramaticalmente me impressiona muito, impressiona também alguns autores que evoluíram no sentido de dizer que também seria possível antecipar a tutela, óbvio, em caráter excepcional, em situações emergenciais. Crio um exemplo para os senhores, exemplo real, que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, não pede antecipação de tutela com o sentido de bloquear, paralisar as atividades no posto de gasolina, porque os tanques onde há o reservatório da gasolina estavam vazando e aqueles tanques poderiam explodir a qualquer momento. Não pediu antecipação de tutela, o juiz determinou uma perícia, a perícia foi feita e a perícia informou o juiz que a qualquer momento aqueles tanques poderiam explodir. Não houve antecipação de tutela. Eu pergunto, é dado ao juiz dizer o seguinte, como não houve antecipação de tutela, eu vou deixar esse posto explodir e matar a população. Ninguém pediu. Tinha que pedir à luz do artigo 273. A consciência, a razoabilidade lhe diz que o juiz pode e deve antecipar a tutela nesse caso. E por quê? Não obstante o artigo 273 diz que é requerimento, o direito deve ser interpretado à lógica do razoável. Em situações excepcionais, regras excepcionais. Em situações ordinárias, regras ordinárias. O que equivale a dizer, ordinariamente não se antecipa no houve pedido. Mas em situações excepcionais como esta, não é dada a um juiz, e nenhum juiz em sua sã consciência não iria antecipar a tutela nesse caso. Então, a regra é situações excepcionais, condutas excepcionais. Situações ordinárias, condutas ordinárias. Quais são as ordinárias? A conduta descrita no artigo 273. Um dos autores que prevê esta hipótese de concessão exofício é o Galeno Lacerda, baseado em que ele fala que o juiz tem poder geral de cautela, ele poderia conceder. Esse problema, senhores, provavelmente será superado. E superado por quê? Porque a PL 8046, de 2010, se aprovado do jeito que se encontra no estágio atual, prever antecipação de tutela de ofício. Juiz verificando a emergencialidade do caso, ele antecipa a tutela. E olha que inteligência do novo dispositivo. Antecipou a tutela, a parte não questionou a antecipação de tutela, ou seja, não agravou de instrumento, o que pode fazer o juiz? Estar extinto o processo, sem resolução de mérito, com a manutenção da antecipação de tutela. Se a parte mais tarde questionar, desarquiva-se o processo e continua. Mas se não, fica o processo extinto com a manutenção da antecipação de tutela. O que é mais importante disto é o novo Código de Processo Civil, o legislador percebendo a controvérsia e percebendo o bem para a boa presteza da tutela judicial, permitir ao magistrado, de ofício, antecipar a tutela. O único questionamento que se faz, estivemos reunidos lá na OAB, no Rio de Janeiro, e discutindo esse tema, o único questionamento que se faz é se antecipou a tutela e houve equívoco na antecipação de tutela, quem seria o responsável? A parte ou o juiz? Discutimos lá, chegamos à conclusão que se foi ex-ofício, a parte não poderia ser responsável, embora outros entendem que a parte seria responsável. Vamos esperar um novo Código de Processo Civil e vamos, ao término da nossa aula, apenas dizendo aos senhores quais foram os temas que hoje nós discutimos neste bloco. mérito do processo cautelar, efeito da citação no processo cautelar e resposta do réu no processo cautelar. Bons estudos, boa aula e convido os senhores para a próxima aula. Muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.